Procurador-Geral da República, comissário da Comissão Anticorrupção, atuou a formação especializada para o investigador Sira. Procurador-Geral da República, Alfonso Lopes, informa, investigador Barak, a saí curso e a nação, o Eoin, também tem que formalizar o dia fácil a investigação para o caso Sira. Alfonso Lopes, atuir, investigador da Comissão Anticorrupção, precisa reta a formação com a polícia judiciária Sira, atuou a clínio código penal no código processo penal. Também, banheira investigador CAC, uniforme de investigação com o procurador Sira, mas se refazer o serviço de investigação e refutou. Quando você é docente, juiz, procurador Sira, você é um país amigo do CPLP, Lílio-Portugal. Então, se nós temos a formação, a gente tem que fazer a formação com a polícia judiciária. A gente tem que fazer a reunião com o comissário, para futuramente nos formar o sistema idade que a Nessa, não tem conhecimento de dia que tem o código cairner, o código penal, o código penal, para nos serviço. A gente tem que fazer a ligação, o sistema idade que tem o sistema idade. E não tem conhecimento de dia. O comissário da Comissão Anticorrupção, Rui Pereira, confirma que a gente tem a formação especializada em cada área especialidade e a Comissão Anticorrupção. A gente tem a formação especializada em M.S. A gente tem que fazer a formação especializada em M.S. Anticorrupção, se for possível funcionário especialista anticorrupção na Enrona Loura Senat, nem o recruta e o mandato comissário anterior. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.